Oi gente, tudo bem? Nossa, eu tô começando esse vídeo toda descabelada, como assim? Calma lá! Aí agora sim! Começando mais um check no canal, se você é novo já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vlog hoje, e hoje não é vlog de rotina, é vlog da vida mesmo, vlog do meu dia, de como que vai ser hoje. Agora já são 10 horas, já é um pouquinho mais tarde, mas já acordei cedo, fui levar o Pedro no metrô, fui fazer negócio de balanceamento no meu carro, mas tava sem sistema, então voltei pra casa, passei na farmácia e comprei uns remédios que eu precisava tomar, que o médico da cirurgia me passou, enfim. E agora já estou aqui em casa novamente, vou dar uma geralzinha aqui no meu quarto, que a cama tá toda bagunçada. E é isso, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que vai ser o meu dia pra vocês, o que que eu tenho pra fazer, e é isso. Eu tô achando o meu nariz estranho, não tá? Acho que é a impressão minha, gente. Não sei. Mas então é isso, gente, agora são 10 e pouco que eu falei pra vocês, eu tenho uma reunião 11 horas, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que vai ser o meu dia, tenho almoço pra fazer, tô sozinha aqui esses dias, né, vocês vão ver esse vídeo depois que eu não estiver mais sozinha, então não tem problema falar. E aí é isso, tá? Vou gravar um pouquinho de como que vai ser o meu dia pra vocês hoje. Eu vou gravar um pouquinho de como que vai ser o meu dia pra vocês. Gente, terminei de arrumar aqui, aquele travesseiro ali azul é do senhor Pedro Dias, entendeu? Porque ele gosta muito desse travesseiro aqui, então eu não posso me desfazer dele, mas sabe aquele travesseiro gostoso e mais acabado? Então é esse. Já arrumei aqui a cama, e sempre que eu arrumo a cama eu gosto de colocar um cheirinho, né? Eu tenho esse aqui que minha amiga me deu, não sei se vai focar, vou tentar focar pra vocês. Não, eu não focou. Tem esse aqui que minha amiga me deu, e tem esses dois aqui, ó, que eu trouxe da Argentina, que é de... Ai, gente, por que que eu não foco? Aqui, ó, esse aqui é de... na Fragança Oriente, e esse aqui é o de Jasmine. Não sei particularmente qual dos dois que eu gosto mais, porque ambos são muito bons. Então eu sempre gosto de passar na cama um cheirinho, deixa eu ver, acho que eu vou de... ou Jasmine ou Oriente hoje, deixa eu ver. Carma lá. Hoje eu vou de Oriente, gente, que é esse daqui, ó. Esse daqui. E eu sempre gosto de passar esses cheirinhos assim, eu gosto muito desses negócios de home spray e tudo mais, sabe? Então eu vou passar esse daqui, aí eu gosto de passar um pouquinho no travesseiro, em todos, né, pra ficar cheirosinho, e em cima da cama também. Aí fica tanto cheiroso o quarto como a cama também, fica bem gostoso. Então agora que eu já terminei de arrumar a cama, eu vou guardar aquela roupinha ali, que é meu pijama, que eu coloquei ali pra arrumar a cama, e pijama do Pedro. Ô, gente, eu tô aqui com uma calça jeans, que ela tá me deixando com tanta raiva, porque eu dou um passo, a calça jeans cai. Por um lado é bom, porque a calça jeans estava apertada, e agora ela está larguinha, né, né, Bau? Tá larguinha na sua mãe. Mas, gente, é um passo a calça cai. Vou mostrar pra vocês, não a calça caindo, mas o quanto que ela tá larga. Dá bom dia pro pessoal, fala bom dia, ai, meu umbigo, mulher. Bom dia, pessoal, bom dia, eu tô aqui com a minha mãe, recebendo um calinho na orelha, ai, faz isso aí, faz isso aí. Eu coço na orelha dela, gente, daqui a pouco cai. Você é muito linda, você é muito linda, minha filha, muito linda, né, muito linda. Enfim, gente, ó, tô aqui no quarto da minha mãe, deixa eu tentar, ai, meu Deus, mostrar pra vocês, eu tô parecendo uma doida. Olha isso. Você anda, a calça cai. Por um lado é bom, né, mas por outro lado é horrível você ficar subindo calça. Olha isso aqui. Cabe outra, outra não, né, é um exagerinho de leve, mas cabe ali, ó, mais uma pessoa aqui dentro da calça, junto comigo. Ó. E essa calça aqui, ela ficava imensa em mim. Imensa. E agora, olha como que ela tá. Imensa não, apertada. E agora ela está larga, agora a blusa também tá larga, ó, tá tudo largo. Baú, tá tudo largo. Cadê as marcas de roupa pra mandar as roupas pra sua mãe? Hein? Hein? O pessoal tava cobrando ver você nos vídeos, ó você aqui. Ah, mas não pode latir, mulher. Ô, gente, já guardei aqui a louça da cozinha, já arrumei lá meu quarto, agora eu vim pra cá. Vou guardar essa loucinha e já vou lavar essa daqui, tá, que é de ontem. e depois eu já vou pegar pra poder ir na minha reunião, então tá bem rapidinho aqui o horário. e depois eu já vou pegar e depois eu já vou pegar Gente, falta 6 minutos pra minha reunião E o que que eu vou fazer? Aproveitar esse momento e temperar o frango Eu comprei esse frango ontem no macro E aí, nossa, acabei de fazer uma meleca toda aqui E aí eu já vou temperar ele pra validade ser melhor Então eu já vou deixar temperadinho aqui E eu vou mostrar pra vocês o que que eu geralmente coloco Gente, uma coisa que geralmente eu gosto muito de colocar Pra temperar frango é mostarda Fica muito bom E aí, como ele é baixo em caloria Você que tá tipo de dieta, por exemplo Você pode usar, né? Tranquilamente, porque ele é baixíssimo E é uma opção muito boa de você usar Pra tempero, enfim Porque a caloria dele já é uma caloria baixa, tá? Tá cortando a minha cabeça Mas tudo bem E, gente, outra coisa Eu não lavo frango, não lavo carne Porque a chance de dar contaminação cruzada Eu lavando É maior do que Se eu não lavasse, tá? Tanto que na faculdade de gastronomia Eu aprendi assim E aí eu levo assim, tipo, até hoje Não lavo peixe, frango, carne Não lavo nada Eu peguei aqui agora E aí eu vi Que tem esses negocinhos assim, ó Quer ver? Esse... Caiu Esse fiapinho branco, tá vendo? E eu tinha visto um vídeo no TikTok Que o pessoal coloca isso aqui no meio do garfo E puxa E ele sai inteiro Mas eu não tenho força pra puxar Vou pegar um guardanapo Que aí você, tipo, puxa o... O negócio aqui, né? O do frango E ele sai inteiro, gente Vamos ver se eu consigo fazer essa proeza Tenho que colocar o garfo no meio Uh! Saiu, gente Inteiro, ó É aquele nervinho do frango Não sei se vai focar Porque tá focando em outras coisas aqui no fundo, ó Mas é aquele nervinho do frango, sabe? Nossa, ele saiu inteirinho É... Eu tive que... Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele fica assim, sem nada Eu tive que colocar o papel Porque desliza, né? E aí, tipo, com papel Pelo menos a gente consegue pegar aqui, ó Mais firme Se eu não entortar o garfo, tá bom Se eu entortar o garfo, será um problema Tem uns que tá durinho pra tirar Cruzes Que fica bem apertado, sabe? Então tem uns que não sai Ou seja, o meu horário aqui com o frango vai além do que deveria ir Ah, agora foi Saiu inteirinho O nervo Achei prático Gente, eu estava concentradíssima ali no meu frango Mas vou precisar vir pra minha reunião Que já são 11 horas Então deixei o frango na geladeira Depois eu volto pra terminar de tirar o nervinho dele E poder temperar também Então já tô aqui na frente do computador Com minha agendinha E bora lá pra reunião Depois eu apareço aqui na hora que eu for Fazer o meu almocinho com vocês, tá? Bom, gente, terminei agora a reunião São meio-dia e 11 Eu ia pegar pra fazer edição de vídeo do canal Mas eu não vou fazer agora Eu vou fazer meu almoço E aí depois eu vou sentar aqui na minha mesa Pra poder colocar minha agenda em dias Que ao mesmo tempo que eu tava em reunião Eu tava agendando alguns exames que eu precisava fazer Então quando eu voltar ali, né? Enquanto o almoço tá fazendo Eu vou organizar aqui a agenda Já fazer atendimento da loja também Mas nesse momento eu não vou fazer isso Eu vou pegar pra fazer almoço Porque se não, quando bater a fome A fome vai vir forte E aí eu vou querer comer as paredes Entendeu? Então eu prefiro fazer almoço agora Que eu não estou com tanta fome Que enquanto o almoço vai fazendo Vai me dando fome Então é isso Eu vou lá na cozinha agora Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço Que vai ser o frango Pra se terminar de temperar ele certinho E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, no meu franguinho O que que eu coloquei? Coloquei azeite Mostarda Sal Orégano Isso aqui é alho, gente Olha o tanto de alho Eu adoro alho E pra quantidade nem tem muito também Pimenta do reino branca E basicamente é isso Agora eu vou misturar o meu franguito aqui Ah, e pus limão também Pus um limão Por isso que tá com essa aguinha aqui no fundo É o limão E agora eu vou misturar aqui Pra ele dar uma Uma marinada nesse tempero um pouquinho aqui Enquanto eu organizo aqui as coisas As frutas e lavo e tudo mais Ele vai marinando Gente, coloquei um fiozinho aqui de azeite, ó Já vou colocar meu franguinho Pra poder É... Refogar um pouquinho aqui Grelhar, na verdade, né? Ô gente, o que sobra Eu coloco nesses potinhos assim de vidro Ele temperado Eu deixo na geladeira Que a validade dele É boa, né? Depois de temperado Então aí eu gosto sempre de colocar aqui, ó O potinho de vidro é vida Porque não pega cheiro É... Não passa gosto pras coisas Armas... O... Pra tirar, né? Pra limpar é mais fácil Não fica engordurado Então aqui a gente ama pote de vidro E aí, gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu coloquei uns pedacinhos a mais, ó De frango Que eu já tô fazendo pro meu almoço E pra janta É... Eu não sei se o Pê vem jantar aqui, né? Ou ele vai acabar aguentando lá na casa dele Antes de vir pra cá essa noite Mas eu já vou fazer um pouquinho a mais também Pra depois na janta não me preocupar com Ter que fazer janta, comida e tudo mais Então já tá aqui grelhando um pouquinho No fogo baixo Ô gente, aqui Eu tô fazendo a limpa na minha geladeira, né? Então tinha brócolis cozido E tinha duas espigas de milho Aí eu já tirei aqui o milho da espiga Já peguei aqui o brócolis E eu vou colocar Ele... Aqui com o franguinho Que depois eu vou colocar um iogurte desnatado aqui Pra fazer tipo como se fosse um molho branco, sabe? Então eu vou colocar Aqui Tinha dois pedacinhos de queijo aqui também Deixa eu... Tô sem tripé Deixa eu passar a mão aqui O... O negócio, gente A faca Na hora do desespero, gente A gente fala tudo, né? Eu falei faca E na verdade era aqui a... A minha colher É... Porque tava queimando o negócio aqui Mas enfim Aqui eu já coloquei o brócolis E o milho É... E aí nesse momento Eu só dei uma acertadinha no sal aqui em cima, né? Devido eu ter colocado aqui o brócolis e tudo mais É... E aí O que que eu vou fazer agora Vai ser o seguinte, tá? Eu quero como se fosse um molho branco Mas eu não vou fazer um molho branco Porque, gente, molho branco é calórico pra caramba E vocês sabem que eu estou aí comendo de boinha, né? Então Eu vou colocar aqui Uma colherzinha de... Como fala? De regajão light Tá? Da Vigor E aí depois Deixa eu fazer aqui Vou colocar só uma colherzinha Porque aí depois eu venho aqui com o iogurte desnatado em cima Tá? Colocar um pouquinho do iogurte desnatado Pra fazer como se fosse um molhinho aqui Então eu tô sem tripé aqui, gente Eu vou mexer e depois eu mostro pra vocês E aí aqui agora, gente Eu venho com o meu iogurte desnatado aqui em cima Pra ficar um queijãozinho cremosinho com molho de iogurte Queijão não, né? Um franguinho Gente, aqui já coloquei o... O coisinha, né? O iogurte no frango Eu nem deixo ele ferver muito Eu já coloco aqui Ele pode dar uma leve talhadinha Porque tinha limão no franguinho do... Eita! Que embaçou! Aqui ele pode dar uma leve talhadinha no iogurte Porque tinha limão no frango e tudo mais Como é a acidez, né? E também não ficou tão clarinho, tá vendo? Ele ficou só com um molhinho um pouquinho mais escurinho Mas não tem problema Não vai ficar como se fosse um molho branco Era um molho de iogurte, tá? Então aqui tá pronto Vou guardar essa minha bagunça aqui E vou já montar meu pratinho pra poder almoçar Gente, vou almoçar agora Meu franguinho com arroz e saladona Bastante salada Agora são meio-dia e 53, tá? E eu tô assistindo a voz de primeira viagem Eu assinei o aplicativo da Discovery Mais E, gente, eu só vi aqui agora, entendeu? Aí eu adoro a voz de primeira viagem Todos os vlogs anteriores aí que eu tomei rolando doce Estou assistindo Mas então é isso Eu vou comer aqui agora Assistindo o meu programinha aqui Oi, gente Posicionei vocês aí Estado do cabelo da pessoa Agora são duas e trinta e cinco Eu almocei aquela hora lá Que eu mostrei pra vocês Que era meio-dia e 53, se eu não me engano Aí eu terminei de almoçar E eu descansei um pouquinho Deitei um pouquinho ali pra ficar no celular Respondendo o pessoal Quando eu tô geralmente na produção Na correria da rotina e tudo mais Que eu tenho produção Quando eu almoço Eu não consigo ter esse minutinho, assim De pausa Pra poder descansar um pouco Esperar a comida baixar, digamos assim, né? Eu termino de almoçar E já vou direto pra produção Assim, não tiro um horário de almoço Digamos assim Então quando eu não estou na produção Eu gosto de, tipo assim, almoçar E dar uma descansadinha um pouquinho, né? Pra fazer digestão Aí bate aquela preguicinha após o almoço também E aí agora são 12h36 Já respondi o pessoal no ar da loja Enquanto eu tô deitada ali Eu vou respondendo também E agora eu já tô aqui de novo No computador Que eu vou pegar pra editar vídeo pro canal Colocar a minha agenda em dia Em relação aos horários que eu preciso Tenho compromissos, enfim E aí eu vou ficar fazendo isso Mais ou menos até umas 4 horas Que aí é o horário que eu vou me trocar E ir pra academia Eu preciso rechear um ovo de Páscoa ainda hoje Que eu preciso levar pro rapaz da minha academia Que comprou comigo Então o recheio já tá pronto Eu já tirei o recheio da geladeira Pra ir voltando à temperatura ambiente E aí enquanto eu fico aqui na rotina no computador Ela vai voltando à temperatura ambiente E aí quando for mais ou menos umas 3h40 Por aí Eu vou lá, recheio o ovo dele Embalo Me troco pra poder ir na academia Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá Agora eu não vou mostrar muito Porque basicamente eu vou ficar aqui no computador Editando o vídeo mesmo Até dar o horário E também vou aqui respondendo Alguns clientes do WhatsApp da loja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Um ovo de páscoa que eu tinha pra decorar. O outro... A cara do baunilha. O outro dessa tem a moto. O outro eu já tinha decorado. Então já finalizei as coisas de alimento. De mexer no ateliê e tudo mais. Tá tudo embaladinho. Agora eu vou comer para ir na academia. Vou falar pra vocês que eu não estou com fome. Mas eu tenho certeza que se eu não comer nada agora. Vai me dar fome depois. Quando eu for pra lá. Então eu vou comer só uma bolachinha dessa aqui. Dessa daqui. Não vou comer nem inteira. Porque esse negócio aqui é ruim. Quem gosta disso aqui é o Pedro. Por isso que tem aqui em casa. Mas eu não gosto. Aí eu vou comer umas duas com requeijão. Só pra não ir totalmente de barriga vazia. Sabe? Porque eu não estou podendo treinar ainda. Eu não estou podendo treinar musculação. O meu médico me liberou apenas pra treinar cardio. Sabe? Então ou eu faço esteira. Ou eu faço bike. Ou eu faço elíptico. Eu não posso treinar musculação. E eu estou sofrendo. Porque eu gostava muito de treinar musculação. Comecei a ver uns resultados legais aí. No braço. No quesito de muque. Aqui assim. Sabe? Tipo, óbvio. Não dá pra ver agora. Mas tava tendo uns resultados legais. E aí tipo, você tem que parar. Por questões de doença, né? De saúde. É muito ruim. Porque pra você voltar depois. Você volta tipo, com um pouco de medo. De você voltar e se machucar. Ou você não consegue voltar como você estava antes. Tipo, de começo. Eu não vou conseguir pegar o peso que eu pegava antes. Eu pego... Vou pegar menos. Então isso dá muita tristeza. Porque você tá acostumada já a uma rotina. E aí você não consegue mais, né? Pra quem tem dúvidas. Eu sei que isso é um ponto que eu acabo nem conversando muito aqui também. Porque tem muita gente ruim. E me irrita. Dependendo do comentário que aparece. Mas tem muita gente também que gosta. Porque incentiva e tudo mais. Desde esse começo aí de emagrecimento que eu venho postando muito lá no Instagram. E muito aqui também. Eu já emagreci 10 quilos, tá gente? Foram 10 quilos na balança. E é isso. Tudo ali com reeducação e exercício. Que vocês viram que eu estava seguindo certinho. Às vezes, ó. Por exemplo, eu tô me olhando aqui. Eu sinto que o meu rosto já deu uma afinadinha. Que eu consiga notar diferenças, entendeu? Tipo, o rosto, o meu braço. Tipo, essa blusa aqui tá imensa em mim. Olha isso. Antes ela ficava, tipo, um pouquinho mais justinha. Agora ela já tá bem grandinha. Tanto que eu tô parecendo uma farofeira. Com essa roupa toda largada. Mas é isso, tá? Pra quem tem dúvidas. Foi a quantidade de quilos que eu já perdi. E agora eu tô voltando pra academia. Porque eu estava parada esses tempos, né? Devido à cirurgia. E pra quem caiu de paraquedas também e não sabe. Eu fiz cirurgia de pedra na vesícula, tá, gente? Foi de pedra na vesícula. Então, por isso que eu estou parada. Já tinha falado isso nos vídeos anteriores. Foca em mim. Não foca na louça, por favor. Cadê? Não tá focando em mim. Tá focando na louça e na geladeira. Aí. Pra quem tava perdido nos vídeos anteriores aqui do canal. Que eu já tinha falado sobre isso. Eu fiz cirurgia de pedra na vesícula. Então, por isso que eu tô parada esses tempos aí. Da academia, tá? E assim, foi super pequenininho. Foi por vídeo laparoscopia. Então, tipo, tem só um cortezinho aqui, ó. Vou mostrar rapidamente pro YouTube. Não boicotar meu vídeo. Mas é isso. Eu vou... Tem esse ponto e mais três na barriga. Eu vou comer agora minha bolachinha pra poder ir treinar. Antes de ir treinar, eu apareço por aqui. Gente, já estou trocadita. Aqui, com a minha roupinha de academia. E eu vou pra academia. Não vou levar a câmera, porque não faz sentido. Eu vou levar a câmera. Mas vou pra academia. Quando eu voltar, eu apareço mais por aqui. Porque aí temos aí a nossa rotina da noite, né? Eu tô literalmente mostrando pra vocês como é o meu dia sem encomenda. Tô mostrando, tipo, basicamente o que eu faço quando eu não tenho encomenda, né? Em si. Mas eu vou lá pra academia. Quando eu voltar, eu gravo mais pra vocês, tá? Que aí é o tempo de eu fazer minhas coisinhas. Enfim. Eu vou levar o ovo de Páscoa pro meu professor da academia. Que ele encomendou. Aí eu já aproveito o caminho, né? E levo pra ele. Pra quem quiser saber, eu passei isso aqui na boca, ó. Que é um hidratantezinho da Nivea. Muito bom. E aí é isso, tá? Eu vou lá. Depois eu apareço por aqui. Oi, gente. Apareci. Agora são 8h37. Já tomei banho, como vocês podem ver. Já cheguei da academia já faz um bom tempinho. Eu cheguei, era por volta ali, eu acho que de umas 6 horas. Mais ou menos. Não, 6 horas não. 6 horas eu tava lá ainda. Acho que era por volta de umas 6h30. E aí eu descansei um pouquinho, né? Porque eu tava com dor na perna. De tanto que eu andei na esteira hoje. Eu tava com dor na perna. Eu pensei, ah, eu vou descansar uns minutinhos, né, gente? Pois bem, os minutinhos viraram horas. E eu só levantei agora pra cuidar da vida. Tomar um banho. E fazer alguma coisa para jantar. Eu não tô afim de comer o frango do almoço, gente. Na verdade, eu tô pensando em fazer... Em comer frango com pão integral. Tipo como se fosse um sandubinha, sabe? Pois bem, eu tô pensando nisso. Mas eu tô com preguiça de fazer agora. Mas é por isso que comei. E eu tô com muito sono. Eu tomei banho. Aí parece que o banho me deu uma derrubada, sabe? De cansado. E aí eu andei bastante também. Andei uma horinha na esteira. Então acho que... Não dou tudo, sabe? Do cansaço. E aí eu tô bem cansada hoje. Só que passando o meu queridíssimo perfume. Hiper, mega, ultra importado. Caríssimo, entendeu? Que é uma mãe e bebê. Adoro. Mas é isso, gente. Eu acho que vou até finalizar esse vídeo por aqui. Ou depois da janta. Não sei ainda, não decidi. Mas eu tô cansada. E amanhã eu tenho que acordar cedo. Porque eu tenho que ir no exame com o meu avô. Eu sou uma pessoa que procrastina muito em relação a horários pra fazer as coisas. Então, gente. O que eu decidi. Agora são 8h38. Quando for 9h eu levanto pra comer. Que aí eu vou deitar 20 minutinhos para esticar as minhas pernas. Que eu estou com dor no joelho. E aí... Quando for 9h eu levanto pra esquentar meu franguinho e colocar dentro do pão. Gente, fiz minha jantinha assim. Vou jantar com as pernas esticadas. Tenho roupa pra guardar ainda. Mas fiz aqui a minha jantinha que é pão integral com franguinho. E bastante alface. O melhor de tudo é que isso aqui tá dentro do meu cronograma de reeducação alimentar. Então, tipo... É... Como sem culpa. Digamos assim, né? Então, já fiz aqui. Agora eu vou comer assistindo a voz de primeira viagem novamente. Que tá aqui do lado do celular. A baunilha tá ali de olho. Mas ela não vai subir. Gente, eu não ia lavar hoje porque eu estava cansada. Mas... A cor da manhã com a pia limpa é tão bom. Então, eu já guardei a louça que tinha aqui. Já lavei a louça antiga, né? E aí eu já limpei aqui também. Dei uma passadinha de pano no fogão. Então, está tudo nos conformes agora. Bom, gente. Agora são 10h32. Já escovei meus dentes. Já estou pronta pra dormir. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Porque agora eu já não faço mais nada. Só fico no celular. Daqui a pouco o Pedro chega. É... E aí a gente fica vendo vídeo. Vai dormir. Enfim. Então, eu nem vou mostrar mais nada pra vocês. Porque eu não tenho mais o que mostrar. Mas esse foi o vídeo. Obrigada por terem me acompanhado em mais uma rotina. Que eu mostrei em real tudo que eu fiz pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue no Instagram. Que o link tá aqui embaixo na descrição também. Amanhã eu acho que eu gravo mais um vlog pra vocês. Vamos ver como está o andar da carruagem. Dependendo do que eu for fazer, eu mostro pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bauzinha já está aqui. Dormindo. Dá pra ver só os olhos dela. Tá vendo? Um beijo e até o próximo vídeo. E pra você que ficou até o final, vamos ver. Um beijo meu e da Bau. Vem cá, Bau. Dá boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Gente, obrigada por assistir a minha mãe. Obrigada por assistir a minha mãe até aqui. Ó a bunda. E essa é a bunda. Eu posso apertar essa bunda? Pode. Cadê você? Não tem pra ver seu rosto, cara. Aqui. Boa noite, gente. Gente, eu tô do muito sono. É minha hora de dormir. É minha hora de dormir. Tá do sono, mãe. Vamos dormir? Vamos. Vamos. Beijo, gente. Boa noite. Nossa. Meu e da Bau Bau. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.